Olha, com alegria nós chegamos até você, com este momento de fé pela sua Rádio Grande FM, agradecendo a sua companhia e te encorajando a compartilhar este programa pelas redes sociais da Grande FM, no Facebook e no YouTube. E lembrando também que nós temos aqui a alegria de compartilhar este programa com você a cada manhã, para que a Palavra de Deus chegue ao seu coração, trazendo fé, trazendo confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele que Deus enviou a nós. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternasmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho ou posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Esse texto nos fala de perseverança, e nós estamos vivendo um tempo que precisamos de falar de perseverança. Perseverança é paciência, é persistência, é termos paciência na tribulação, esperarmos a tribulação passar, com paciência, sem perder em Deus a nossa esperança. Então, eu quero convidar você a perseverar nesta manhã. O texto fala que também nós, nós também devemos perseverar como os heróis da fé perseveraram, guardando firme o nosso testemunho, porque nós temos uma grande nuvem de testemunha em volta de nós, as pessoas que perseveraram em tempos difíceis, muito mais difíceis do que os nossos dias hoje. Apesar de todo este quadro difícil que estamos vivendo no nosso país, no mundo, estes homens e mulheres perseveraram em meio a uma situação muito mais adversa do que a nossa, desembaraçando da murmuração, do pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, assim que a Bíblia nos chama. E eu quero te chamar também nesta manhã a correr com perseverança, a carreira que nos está proposta. Não basta apenas confiarmos no Senhor. Nós precisamos de erguer a cabeça e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, está difícil? Então, olha aqui uma boa e única alternativa que a sua alma tem, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Como você deve correr com perseverança a sua carreira? Olhando para Jesus. Jesus, quando o trajado não revidava com o traje, Jesus suportou por nós a cruz, Ele correu com perseverança e levou até o fim o propósito para o qual Ele veio a este mundo, apesar de todas as circunstâncias adversas com que viveu, Ele andou com perseverança até o fim, foi fiel até a morte, morte de cruz. Então, corra com perseverança a sua carreira, olhando firmemente para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E Jesus, o exemplo de perseverança que para nós, diz o texto, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que é a vergonha pública a qual Ele foi exposta, e agora Ele está assentado à destra do trono de Deus. Aquele que correu com perseverança a carreira, agora glorificado está no céu, diante do trono de Deus. E aqui está o nosso modelo, o nosso exemplo, para corrermos com perseverança, por mais difícil que seja o nosso tempo, correr com perseverança, olhando para Jesus, que é o nosso modelo de perseverança, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, considere atentamente estas coisas, para que você não fatigue, desmaiando em sua alma, perdendo o ânimo, perdendo o encorajamento, para prosseguir em tempos difíceis. Olhe para Jesus e busque o socorro de Jesus Cristo sobre a sua vida. É assim que nós oramos por você nesta manhã, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.